Vamos para o hashtag 49NemPlayResponde, onde é aquele quadro que eu respondo os seus comentários. Então qual que é o tema do vídeo, né? É aleatório, pois é vocês da aba comunidade que fazem o conteúdo desse vídeo. Então fica um tema bem aleatório, espero que vocês curtam aí os comentários postados, as minhas respostas de hoje. E bora lá! Postei aqui o NemPlayResponde, tá certo? É desta forma, na minha aba comunidade aqui do canal também. E agora vamos ver o comentário do Pedro, o que que o Pedro mandou pra gente. Ao olhar essa gif que colocou, bem que o Cícero poderia vir com um ataque de flechado com a deusa Atena. Vamos à pergunta. Nem, como você tem se virado neste meta da parte da onde o dano passivo, que madura, cegamento, execução de Shijima e semente da Persephone estão em alta? Você tem usado esta estratégia também? Então beleza, a primeira parte assim que eu acho que rolaria muito, hein? O Cícero usar, parecer tipo a aura da Sasha para usar flechado, acho que ficaria muito bacana mesmo. Mas acho que a animação ficaria um pouquinho mais complicada, eu acho que eles vão ter preguiça e não vai ter, mas eu adoraria. Pelo menos se tiver na apresentação dele já seria ok. Agora, falando em dano passivo, eu gosto muito do meta que estamos tendo hoje, né? Antigamente tinha o que? Build de tapinha, era o que? Build de congelamento, taca. Agora não, a gente tem muito mais build. Tem a build de reflexão de dano, tem ainda tapinha, né? Que ainda permanece tóxica como sempre. Temos a build, né? Que deve chegar aí em breve no servidor global de queimadura também. Temos ainda a, sim, tá ainda brincando com o meta de sangramento também, mas é uma build a mais aí alternativa também. Temos a build de desaceleração que agora ficou assim em alta, né? Graças ao death toll, eu tô gostando muito. Quanto mais variedade tiver no meta, né? Que você pode, ah, enjoei dessas formações que eu estou utilizando. Dá pra usar outras e é isso que é legal ter a versatilidade. E o legal é também que várias contas são meta. Então, embora a gente tenha um tapinha aí com um winrate absurda, pô, mas se o inimigo tem lá um death toll com um death terrorist que passou do inimigo, dá pra a build do death toll ainda vencer todo mundo atacando primeiro. Já que a build tapinha é uma build mais vulnerável, usa poucas proteções, que é onde a build do death toll faz vantagem também. Então, tá vendo que tem várias nuances aí e isso que eu estou gostando bastante do meta. O meta pra mim tá excepcional. Eu nunca vi ele tão legal como tá hoje também. Comenta aí vocês, como vocês estão achando que o meta tá? Eu lembro também da época que tinha um meta tóxico onde, ah, só quem tem Thanatos vence. Não que hoje tenha mudado, mas hoje eu tenho um banimento do Thanatos. Então, um hippie Thanatos aí. Ah, quem tem o Wicked Divino vence, quem tem o Araxique vence, saca? Não temos mais essa necessidade de ter um personagem e ele ser muito quebrado. Embora o Thanatos e o Serafina sejam muito quebrados, dá pra banir ainda e a gente usar uma outra variedade ou alguns counters também, né? Igual, por exemplo, a build do death toll é facilmente neutralizada por um campo divino. Então, o legal é, mesmo que a build seja OP, ainda tem vários counters. Isso eu acho muito legal. Vamos para o próximo comentário aqui, que é o do nosso amigo Pereira. Quando acha que a GT vai disponibilizar cenários novos ou antigos, exclusivos, grax, como teve em um evento de 2022? E se tem alguma ideia e sugestão de cenários? Não, eu adoraria que viesse pelo menos no evento de aniversário, né? O cenário, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que teve um evento de aniversário que eles deram uma cena nova pra gente. Que eu não lembro qual que era a cena, né? Mas eles deram uma cena. Acho que foi essa daqui, o ano novo do tigre, sei lá qual que... Que foi lá no servidor chinês, eles deram o paraíso perdido, de graça. No servidor chinês, que inclusive é o que eu utilizo lá, porque eu não tenho aqui no global. E poderiam pelo menos colocar aqui no mercado também, né? As cenas aqui, já tem um tempão que foi lançado, deixar de ser peitinho, enfim, né? Vai aí, mas eu espero que eles lancem alguma cena nova aí para o aniversário de 4 anos do global e 5 anos do chinês. Mas eu não vou botar tanta expectativa, só gostaria que tivesse, mas expectativa não boto muito não. E expectativa de que isso vai acontecer? Não, no máximo vocês colocam na loja para vender também, e não de forma free to play. Ok? Mas poderia acontecer sim de vim de alguma forma grátis. Mas tem muitas expectativas. Vamos lá, o Victor mandou. Nem, com a chegada do aniversário, qual personagem a decente poderá pegar para colocar no jogo? Como Omega, The Rise of Poseidon, Dooku e Xion do Next Dimension e do Lost Canvas, que eu acho que ninguém quer. Embora eu adoraria, né? O Xion Grande Mestre. Será que eles colocariam eles para 2024 ou colocarem eles, e os bronzes, né? Com armadura de ouro, assim como Yoga, de aquário, Shiryu, de vibra, como também a Iris Gold, né? Shiryu Gold, Shun Gold, que ainda não temos, né? O Seiya Gold, que temos somente o Yoga dourado também. Então, nessa parte, eu acho que eles estão segurando os personagens para ter algum momento de hype, sabe? A qualquer momento eles podem lançar, ele tem a animação pré-montada, assim, no modo story também. Eu acredito que eles só estão aguardando algum momento para gerar um hype maior. E como tem várias sagas para eles inserirem, além dos bronze e gold, tem ainda os ouro, sapuri. Então, tem muito personagem ainda para lançar, eu só acho que eles estão segurando para um momento mais oportuno. O Pereira mandou um outro comentário aqui, que não vale mandar mais de um comentário, hein, galera? Mas como a gente não tem 300 comentários ainda, dá para responder ele sucintamente. Shura Sapuri, após o CR, virou um DPS, além de suporte. E para você, ele entrou no meta? O Shura, para mim, ele entrou no meta, sim. E ele realmente virou um DPS. Ele está com dano muito, muito absurdo. Lógico que depende do RNG, né, para ele aplicar lá o Estouro do Sangramento na hora que ele usar. Principalmente a sua skill 2. Mas está muito forte o dano dele. Teve uma build que eu vi do cara usando ele com... Com Defteros. E ele conseguiu dar Hit Kill em dois personagens de mil, porque eu estava com uma build mais fraquinha, né? Eu estava lá com Hypnos, tipo, para curar só. Aí foi, ele usou o ataque básico em um e usou a skill 2 dele em outro que deu Hit Kill. E aí, o outro que estava com o ataque básico, né? Ele deu o Sangramento e ele deu Hit Kill em outro. Eu falei assim... Caraca! Eu até pensei em colocar, fazer um vídeo para vocês, mas eu esqueci. Eu achei muito AP mesmo. Quem sabe se eu conseguir fazer essa façanha, eu faço um vídeo aí apresentando para vocês essa build do Churro. Eu vou tentar fazer. Se eu conseguir, talvez eu poste antes aqui do Nempre Responde e deixe nos cargos também. O Drigo mandou... Nem, o que você acha dessas estratégias de metas atuais e futuros impostos pela Tencent? Seguramento com afro, reflexão com parte da invocação como o Kaiser e queimadura como o Cagarro. Como eu disse no vídeo, no comentário anterior, falando sobre danos passivos, eu gosto demais. Porque aumenta o leque de opções que nós podemos utilizar na hora de construir uma formação que não seja muito mais do mesmo, né? Acrescenta ainda uma variedade. A única que está faltando realmente aí do que você citou é o Cagarro. Vamos ver como que vai chegar o Cagarro. Obviamente, sem expectativas, mas um próximo personagem que tem aí invocações e esse invocador seja muito AP, eu acredito que o Cagarro, ele pode flertar no meta, né? Que aí teríamos o Kano, teríamos o Gold, né? Com o nosso Kaiser e mais esse outro personagem aí que pode ter umas invocações bem da hora. Hoje, o Kaiser, infelizmente, é só Kano, não acrescenta tanta coisa. Mas se aparecer mais um Summoner, eu acredito que o Kaiser tem chances aí de ser um personagem que poderá ficar viável no meta, principalmente se for três Summons, né? Porque aí o Kaiser já vai dar o Buffer máximo na formação. Que o Kaiser, ele pode dar até cinco Buffs mediante até ter cinco Summons. Então, se o Kaiser só tem um Gold, o Kano tem um Fantasma e o outro Depets tem um único Summon, aí vai ser três Buffs. Mas, de qualquer jeito, vai estar bufando todo mundo. Não é de todo mal. Mas, se esse outro tiver três Summons ou mais, vai ficar OP ou Kaiser, né? Que ele vai se buffar muito, o Gold, o Fantasma do Kano e por aí vai. E aqui também, novamente, o Pereira mandou. Quem não pegou alguma skin da medalha de Cavaleiro? Tem alguma chance dela voltar em algum evento pago grátis? Sim. Geralmente, em quais? Eu vou responder essa daqui porque é uma curiosidade também. As skins, elas voltam, só que elas demoram muito tempo, normalmente. Tipo, a partir de um ano, tem algumas skins que saem do... A Pay to Win vira na Loja Estrela ou vai para o evento do Looney, tá certo? Então, sim, as skins, elas a qualquer momento podem se tornar free to play. Mas, é uma... Demora. É, esse é o lance. Demora. O Ayora mandou aqui. Ney, você acha que a GT largou a ideia de criar os protagonistas de bronze com suas armaduras de ouro? Porque o último foi o Sexto Sagitário. Como eu já disse anteriormente, eu acredito que eles estão esperando um momento propício, né? Vai ter muito hype quando tiver. Deve até jogadores voltarem a jogar. Eles têm que lançar um personagem mais quebradinho aí, né? Para ter aquele hype maior. Mas eu acho que eles estão segurando propositalmente. Elas sabem que a gente está querendo os protagonistas. Só que é aquele lance, né? A saga clássica já está acabando os personagens. Então, os últimos personagens da saga clássica vai ser os mais pedidos. Entendeu? O Douglas mandou. Ney, você acha que upskill da Arena de Johan, eles vão mudar como no chinês? Colocando Caim, Cano de Gêmeos e Shura. Shura Sapuri, se eu não me engano aqui. Então, não vai ser. Porque na primeira vez que teve, o do Global é diferente. A pool do chinês é muito maior. Embora tenha alguns personagens que estão na pool do Global. Como Cano, a Comandante Pandora lá, exclusivo de Banner. Igual a Araxi, que no Global, eles estão na pool. E no Global tem SS, que no chinês não tem. Inclusive, eu acho que eles poderão ainda tirar os SS do Global para colocar outros SS. Já pensaram? Eles podem tirar o Hacks para sair de uma douraria. Para colocar a Tanapis e Hypnos. E manter a Atena, né? Pô, se tirar a Atena aí... É Zika, embora a minha Atena já está bem upadinha, está 3555, ou é 3455, não me lembro. Deixa eu até ver aqui. Mostrar aqui para vocês como que estão os meus personagens aqui. 3555, né? Está aí a minha Ateninha. O meu Hacks está 4543. Isso é só com Sumos e Arena de Honra, tá? E 4445. A Atena... Atena, eu não lembro se eu cheguei a investir nela na época, eu acho que não. Então, tudo aqui é da Arena de Honra, tá, galera? E saindo cópias da personagem também. Então, estou... É muita sorte aí, a minha também, de ter conseguido mais Atena. Ainda bem. Mas, enfim... No caso, eu acredito que eles podem substituir. Para colocar aí, eu acho que, 2 SS novos. Poderiam substituir os treinos para colocar 3 SS novos, que aí vai colocar Artemis? Estranho, né? Colocar Artemis, mas, enfim... Não vai ser igual no chinês. Não tenho expectativa nenhuma que seja igual do chinês, beleza? Porque até mesmo, do chinês tem muitos personagens que ainda estão exclusivos de banner do Global. O Rafael mandou aqui. Vale a pena fazer a Neva Blanca duplo speed na máquina de cópia, né? Para a Coruja? Para a Coruja, não. Vale a pena para você ter na sua conta. Agora, se a Coruja vai ser a melhor opção, aí vai dar adesão da parte na sua formação, na sua gameplay. Então, os melhores cosmos têm que estar nos personagens que você mais usa. Se você usa muita parte, você acha que vale a pena colocar duplo speed nela ao invés de outro personagem? É super válido. É legal ter, obviamente, duplo speed na parte da pré-activa do duelo mais rápido. Porém, eu, dependendo de um personagem, não tirarei de um Dafteros, de um Weep, não saca? Esses personagens com speed s, eles, normalmente, são as prioridades de ter duplo speed. Então, tem que seguir essa regrinha na maioria das vezes. Ele também mandou aqui, vale a pena upar o Odisseus 1541, portam 10 livros azuis, sabendo que vem um Kaiser. Você está querendo um Kaiser? Como a dúvida? Que só fecha o templo e vínculo? Eu acho que ele só vai fechar o templo e vínculo, né? Não vai upar. Depois que agarro. E ainda tem um PVM Lee, que estou guardando meus tíquetes. Cara, o Odisseus, vale, vale, porque o Odisseus é um personagem muito quebrado, mas você tem que pensar se você vai skipar alguém para upar ele. Já deu a entender que o Kaiser vai ser skipado. Vamos aguardar aí o lançamento do SSEX, verificar se ele vai ser legal, que se não, aí dá pra skipar esse SSEX ou gastar menos livros nele pra upar aí um Kaiser. Seria o Odisseus. Então essa aí seria a minha mecânica 1. É legal o Odisseus 1541, o revive dele incomoda bastante, mas o Odisseus já dá pra jogar 1, 2, 2, 1, né? E aí dá pra você brincar bastante com o Odisseus e deixa os livros de stand-by, pelo menos até o anúncio do SSEX, que deve chegar aí pra gente mês que vem, né? No final do mês que vem, a gente já deve ter essa informação de quem será e de quais as mecânicas ele deve trazer. E pra fechar, vamos para o último comentário aqui, o do Bruno. Mas antes, não se esqueça, deixa aquela moral com seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, galera. Eu espero que vocês estejam curtindo aí a vibe dos vídeos, né? Do Nem Play Responde, deixa aí seu feedback também do que vocês gostam desse temático de vídeo, o que eu poderia acrescentar nela ou retirar, beleza? Então, bora lá. O Bruno mandou aqui, né? Você acha que pode vir o Kairos, o Deus do Tempo, em agosto? E que é possível que eles criarem o Ares em setembro, no aniversário igual fizeram com a Persephone? Qualquer personagem canônico pode aparecer aí como o próximo SSEX, né? Depois do Kagaku, que seria o personagem de aniversário. Então, sim, o Kairos, tanto o Kairos pode aparecer, como pode aparecer aí uma Ekati, como pode parecer também o nosso Exclamação de Sapuri, como a Exclamação Divina. Pode parecer vários personagens. O Kairos é só um de várias opções. E agora, referente ao Ares, que é um personagem que existe e que eles, no anime, né? E eles não podem copiar os personagens do anime, pode sim eles lançarem um outro personagem de Ares, com uma temática totalmente diferente. E, visualmente falando, né? E a história dele também, igual fizeram com a Persephone. Mas acredito que não, né? É porque a Persephone foi legal, a galera abraçou aí a Persephone quando ela foi lançada. Mas, se for falar assim, eu quero um Ares, com visual, nada a ver com o anime. Um personagem que a gente já tem aí no game, né? Que tem na história, melhor dizendo, do Sankseya em geral, né? Cabral do Zodico. Acredito que, se houvesse um cast, eles iriam preferir um personagem original da saga, né? Sankseya, ao invés de um personagem original decente. E assim, a gente fecha, então, o nosso Nem Play Responde de hoje. Se vocês quiserem ver outros Nem Play Responde, eu vou deixar alguns indicados nos cards. E, se eu tiver conseguido fazer o vídeo do Oxura, né? Mitando aí com Dafteros, deixarei nos cards. Se não, vai virar um outro Nem Play Responde, vocês poderão conferir aí nos cards. Uns vídeos mais antigos e alguns mais recentes também. Talvez eu já tenha postado lá na aba Comunidade o próximo Nem Play Responde, tá? Então, cola lá na aba Comunidade, deixa o seu comentário. Quem sabe o seu comentário apareça aí no próximo vídeo. Fechou? Então, vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho